Olá, viva! Hoje é quinta-feira e acabei de saber que no domingo são os globos de ouro. Às vezes são um pouco distraídos, mas tivemos connosco uma das nossas pacientes mais queridas, que acompanhamos há vários anos e desta vez colocou-me um desafio enorme, que era... Hoje, quinta-feira, tinha que fazer um tratamento de rejuvenescimento da face, do pescoço e do decote, e fizemos, mas domingo tem que estar no seu melhor, por razões óbvias, porque vai estar nos globos de ouro. Portanto, aplicámos diferentes substâncias injetáveis na face, fios a nível do pescoço, fizemos uma aplicação num cocktail de vitaminas e antioxidantes a nível do decote e agora temos quase três dias para ver o resultado final e espero que tudo corra bem. Estou confiante nisso, mas é um desafio enorme. Vamos ver o que é que aconteceu. Tchau, tchau. Tchau. App Clinic. Your dreams, our science. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto